Então, meus amores, hoje eu vou estar ensinando você fazer aí, tá? Uma couve, tá? Uma couve. Então, bora lá. Eu tenho aqui na panelinha o meu alho e eu vou colocar aqui também, vai ser bem rapidinho, tá? Ai, que bom, amor. A meia colherzinha de margarina. Vou dar um jeito bem facinho, rapidinho, porque eu tô terminando o meu almoço. Vou compartilhar com vocês aqui, pelo jeito que eu faço. Bom, então aqui tá a nossa maravilhosa couve, tá? Couvezinha, tá? Couve e manteiga. E aqui na panela tem o meu alho. Vou fazer bem rapidinho, aqui do ladinho tem o feijão, tá? Feijãozinho vermelho. Ó, feijãozinho vermelho, que delícia. Muito vermelhinho. E a gente vai dar uma refejadinha aqui nesse ar. Tá? Muito bem rapidinho, né? Eu venho mostrar pra vocês só como eu faço aqui a minha alfaca, a minha couve. Então, ó, quando tiver nesse ponto aqui, assim, que a manteiga derreteu, colou um pouquinho magro, a gente vem colocando a nossa couve. E é só mexer. Hum, que delícia. Eu venho aqui, tá? Dou uma refogadinha nela. Acerto o sal. Eu dou aquela refogadinha. Uma refogadinha, não muda, tá? A gente vai cozinhar ela demais. Tá aí a nossa couvezinha, ó. Refogadinho. Fiz um arroz, um feijãozinho com linguiça, tá? Essa semana eu vou gravar um vídeo pra ensinar como eu faço meu feijão vermelho. Tá? E é isso aí. Feita aí a nossa couvezinha, tá? É isso aí, meus amores. Gente, até o próximo vídeo. Tchau.